Um cidadão de 29 anos de idade caiu nas malhas da polícia por falsificação de moeda estrangeira, o dólar, e de documentos ligados à migração e pedidos de vistos e facilitação de ingresso clandestino ao país. Durante a sua detenção, o indivíduo foi encontrado com, para além de notas norte-americanas, 28 bilhetes de identidade, 16 cartões de eleitor, 3 cartas de condução, 1 passaporte estrangeiro e diversos pedidos de vistos de entrada no país. Em sua defesa, embora tenha sido encontrado com os documentos e as notas falsas, o indivíduo diz que os documentos não são falsos. Em relação às notas, disse que foi apenas burlado. Sim, os bilhetes de identidade, eu registava cartão de rede para montar de periças nos carros. Sim, agora, os documentos que fui meter na imigração, um amigo me mandou para ir meter, ele não estava aqui na cidade nesse dia. Então, fui meter aqueles documentos, esperamos alguns dias, já não me lembro quantos dias esperamos, e depois me ligaram, disseram que os documentos foram, para eu receber os documentos, mas quando abri o envelope, apanhei que os documentos foram indeferidos. Então, eu sei que a polícia já diz que eu falsifiquei, mas o documento indiferido aí diz porque foi indeferido, não porque o documento é falso. Pode ler aí e ver o que é que está escrito, a polícia sempre diz o que diz, não é? Então, com isso tudo, diz que o... então é real, não é falso? Tem o documento, pode ver, pode levantar o documento e ver. Então, aqui estão... Pode ver o motivo porque o documento foi indeferido, não porque está falso. Mas podes explicar aqui porquê? Por falta de conteúdo, não é? Sim. É o que o documento diz. Por falta de motivo da entrada dessa pessoa aqui no país. Sim. E quanto a dólar vai falsificar? Dólares? Dólares eu fui burlado. Eu acabava de sair do chapa aí no mercado de Fomani. Então, um jovem aí me interpelou. Dizendo, sepa, meu amigo, eu estou muito aflito aqui, preciso de uns 4 mil, mas tem esses 200 dólares. Era tarde, eu... Epa, sabendo que o dólar está um pouco acima disso, da proposta dele que estava me dando, eu acabei levando aqueles dólares. Sim, lhe dei 4 meses, só que depois eu fui perceber que o dólar é falso. Só que não cheguei de recorrer à esquadra, ok? Só deixei lá em casa. Sim. Como pode ver, até já está cansado disso, não? Mas por que que preferiu ficar com o dinheiro que sabe que é falso? É que mesmo eu, quando percebi que o dólar é falso, voltei lá, eu, tipo, aquele jovem trabalha ali no mercado de Fomani, eu fui lhe procurar, não lhe encontrei. Então, eu não quis mais me dar trabalho. Eu deixei assim mesmo. E quanto é essas pedras? Onde está lá com você? Essas pedras, eu tenho um amigo, esse que eu disse. Ele me mandou para meter esses documentos na migração. Então, ele tem uma empresa de venda e compra de minérios. Então, quando ele fechou o escritório, porque ele viajou agora, ele disse, fica com esses produtos, porque o escritório, os donos podem ficar a lugar a outra pessoa. Sim, eu fiquei com esses produtos em casa. Mas que pedras são essas? Aí tem águas marinhas e isso aí, aí só tem zinco e ferro. Quando eu testei isso, não tem... Nós, quando apanhamos, pensávamos que era ouro, né? Mas ali, quando testamos, vimos que era somente o zinco e ferro. E outros metais associados. Então, pretendiam roubar as pedras? Pretendíamos? Roubar as pedras. Eu disse, as pedras, ele compra e vende. Ele comprou. Dizem que achavam que fosse ouro. Quando compramos? Sim. E quando era o ministro final dos pontos de vida? Isso ia deitar, depois. Bem antes deste incidente, já tinha sido detido um indivíduo de nacionalidade senegalesa que permitia, a partir das falsificações, solicitar pedidos de outros cidadãos da mesma origem. O porta-voz da PRM, Lionel Mochina, afirma que este senegalês estava em colaboração com este indivíduo acima citado. Como podem verificar, mas também falsificação de documentos ligados à migração ou a pedido de vistos. E isto propicia, naturalmente, a facilitação à imigração clandestina. Nós, em tempos, a partir do Serviço Nacional de Migração, foi detido um cidadão de nacionalidade senegalesa. E este cidadão permitia, a partir destas falsificações, ou pelo menos solicitava pedidos de entrada no país de outros cidadãos desta origem. E o indivíduo que consigo colaborava para esta falsificação é este nacional. E, em sequência de algum trabalho, nós conseguimos deter este nacional com estes documentos que solicitam, portanto, vistos. Solicitam também a entrada de cidadãos de nacionalidade senegalesa. Pela atenção que o Sename vem tendo, estes vistos, esta solicitação, a partir de documentos falsos, foram, sim, indiferidos. E tem nisto também a questão de uso de documentos legítimos, no caso de bilhetes de identidade, que permitem também a falsificação de outros documentos. O que nós podemos depender é que estamos diante de um exímio falsificador de vários documentos e também de moedas estrangeiras. A polícia diz que está a trabalhar com o Serviço Nacional de Migração a fim de indeferir documentos falsos. A polícia diz que está a trabalhar com o Serviço Nacional de Migração.